Olá para todos vocês, hoje eu vou ensinar a fazer a bíblia de vestir, por isso não saia daí, curta, compartilhe com seus amigos. Pessoal, eu não achei a caixa do tamanho exato que eu queria, eu consegui essa que tem 50 cm de altura, é pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa caixa e eu vou usar essas abas dela para poder ficar na altura que eu preciso. Então se a caixa que você conseguir for pequena, você desmonta ela, essa caixa ela ficou maior aqui e aqui ela ficou maior. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que abrir ela e recortar para que ela fique a medida exata que eu preciso para poder fazer a minha bíblia. Pessoal, eu recortei a caixa e fiz o tamanho que eu precisava, tá? Eu vou passar então as medidas para vocês, só que assim, você pode fazer ela mais alta ou mais larga, do tamanho que você quiser. Eu fiz esse tamanho aqui porque cabe dentro do carro, quando vai fazer algum trabalho na igreja dá para levar junto dentro do carro. Então a medida ficou assim, essa parte aqui da frente dela, assim, ficou com 50 cm, tá? Essa parte da frente e a parte de trás aqui, então ficou 50 cm de largura. A altura dela ficou com 80 cm de altura e a lateral, que é os lados dela, ficou com 30 cm de largura, tá? Eu peguei um pedaço de papelão e eu fechei a parte de cima dela, só que a parte de baixo não fecha, fica aberta, que é onde a gente entra, tá? Só fecha a parte de cima. Então eu coloquei várias fitas aqui coladas, fita crepe, porque ela é uma caixa que eu tive que recortar, então ficou toda emendada. Mas não faz mal, tá? Porque depois vem todo o acabamento com a espuma por cima, tá? Então você pode fazer esses recortes aqui. Se você conseguir a caixa na medida certa, melhor ainda, que aí você pula essa parte de recortar, de ter que fazer do tamanho certo. Agora nós vamos fazer as aberturas para a cabeça e para os braços. Aqui na parte de cima dela, onde vai o recorte para a cabeça, eu coloquei um prato, ó, e eu risquei, tá? Coloquei ele bem certinho, bem no meio, aqui em cima, risquei, e aí eu vou então recortar essa parte que é para colocar a cabeça, tá? Olha só, tá recortado, ok? Tamanho de um prato aqui em cima. Na lateral dela, onde é para colocar o braço, eu fiz uma medida assim, ó, deixei daqui de cima até o começo aqui onde vai o recorte, eu deixei aqui de 14 centímetros, um espaço aqui de 14 centímetros, tá? Aqui. Aí eu peguei um baldinho que eu tenho e eu usei para fazer a medida aqui, ó, deixei um espaço aqui do lado, aqui, coloquei esse meu baldinho aqui bem no meio, tá? E daqui para cima, 14 centímetros, tá? Você deixa. E aqui eu coloquei esse baldinho aqui e fiz, passei ali, risquei ao redor, né? E aí fiz, então, o recorte que é do braço. Esse baldinho aqui, deixa eu mostrar para vocês a largura dele, em torno de 16 centímetros, tá? A largura desse baldinho. E aí fiz a entrada. Dos dois lados a mesma coisa, tá, gente? Deixa os 14 centímetros, aí faz o risco e recorta. Depois que a gente fez os recortes dela, ela tem que ficar assim, ó. Agora a gente vai fazer o acabamento dela. Para fazer o acabamento, a gente vai usar espuma. Eu costumo usar espuma branca, 2 centímetros de largura, densidade 14 ou 16 ou 18, tá bom? 1 centímetro, 2 centímetros de largura. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer primeiro a capa da bíblia, tá? Vamos primeiro medir, então, o tamanho da espuma que nós vamos usar. A capa, ela vai pegar a frente da bíblia, uma das laterais e as costas da bíblia. Então, assim, ó. A frente, a lateral e as costas dá 1,30. Só que a gente vai botar um pouquinho mais de espuma. A gente faz com 1,40 a espuma. Porque ela tem que fazer uma sobra aqui na frente também, ó. Porque ela é a capa. Ela passa um pouquinho da base que vai ser depois a folha da bíblia, que a gente vai fazer depois, tá? Com espuma também. Então, 1,40 de largura a espuma. A nossa bíblia tem 80 centímetros de altura. Então, deixa a espuma com 90 centímetros, pra poder sobrar também um pouquinho aqui em cima e um pouquinho na parte de baixo, tá? Um pouquinho maior só pra sobrar, um pouquinho pra fora pra fazer aqui a capa, ok? E pra fazer a folha da bíblia, então a gente vai usar aqui, ó. Que ela tem que ter a largura que tem nessa parte de cima aqui, na lateral, que é 30 centímetros, tá? E ela vai pegar, ó, bem aqui em cima, preencher a parte de cima e toda a lateral, tá? Pra fazer aqui a folha. Então, essa parte aqui de cima tem 50 centímetros e aqui tem 80, tá? Dá 1,30. Só que a gente vai fazer o quê? Vai deixar um pouquinho a mais também de espuma pra poder passar um pouquinho pra baixo, tá? Pra tá acompanhando depois a capa. Então, 1,40 de comprimento vai ter essa parte da espuma. por 30 centímetros de largura, que vai ser, então, a parte da folha, tá? Então, a gente vai encapar agora. Depois de estar tudo encapado, a gente vai fazer essa montagem aqui, ó. Ok? Essa montagem que a gente vai fazer depois. A gente vai começar, então, pela parte da folha da bíblia, tá? Vou pegar a espuma. Olha só. Colocar bem certinho aqui em cima, tá? A minha espuma, ela tá emendada. Não faz mal, tá? Se você não tiver a espuma inteira, faz que nem eu. É só emendar, não tem problema porque vai ficar por baixo depois do tecido que vai ser encapado. Então, vocês lembram aqui essa entrada que eu deixei pra cabeça? Eu vou fazer isso aqui na espuma agora. Olha só. Bem certinho aqui, ó. Coloca ela bem certinho, do lado do outro. Coloca aqui o prato pra riscar certinho em cima e você vai recortar essa parte da espuma. Nós vamos encapar agora a parte que vai ser a folha da bíblia. Eu vou usar cetim branco. Você pode usar 100% algodão, pode usar feltro, ok? Porque o tecido que você quiser, eu não indico o tecido muito transparente, como o voal, fica meio difícil pra estar encapando e também vai ficar parecendo a espuma. Então, eu vou usar o cetim. Pessoal, eu estiquei, então, o cetim no chão e coloquei a espuma em cima. E agora nós vamos encapar essa espuma com o cetim. Eu vou colar, então, o cetim na espuma com cola quente, tá? Eu vou colar com cola quente. Só que eu não vou fechar toda a parte de trás com o tecido. Eu vou só deixar um pedacinho só, tá vendo? Por quê? Porque depois eu vou ter que colar a espuma na nossa caixa, né? Na nossa bíblia, no papelão. E o tecido, se ele estiver todo encapado por aqui, vai ficar difícil. Por quê? Nós vamos usar cola de contato, que é também conhecida como cola de sapateiro. Se o tecido estiver todo aqui, o cetim não pega na caixa, não cola com a cola de sapateiro. Só a espuma vai colar. Então, nós vamos fazer só esse acabamentozinho aqui, tá? E essa parte vai ficar sem tecido pra depois a gente colar na caixa, na caixa papelão. E essa beirada aqui, onde tem o tecido, a gente cola no papelão também depois, mas com cola quente, tá? Colinha quente, tá? Então, a gente vai passando aqui, ó. Vai passando. Ó. E vai trazendo bem juntinho aqui o tecido, ó. Vai trazendo, vai colando, tá? Vamos fazer isso em volta de toda essa espuma. Pessoal, agora nós vamos, então, cortar essa parte ali que eu marquei, ó. Vamos cortar, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer cortes assim, ó. Tá? Ó. Depois, o que eu vou fazer com esses cortes? Eu vou dobrar pra dentro aqui, gente, tá? E vou colar nessa parte aqui. Ó, pessoal, eu fiz vários cortes. Tá? Então, agora eu vou passar cola quente aqui e vou jogar pra trás. Isso aqui vai ser um acabamento, tá? Daquela abertura onde a gente coloca a cabeça, ó. Vai ficar assim, bem coladinho, tá? Ó, o que passar pra fora, ó, é só a gente dar um corte aqui, tá? Pra não deixar passar pra fora, ó. E aí, ó, o que passar pra fora, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente dar um corte aqui, ó, é só a gente Prontinho, gente. Terminei, então, de fazer o acabamento aqui, onde é a abertura da cabeça, né? Vou poder colocar a cabeça aqui dentro da bíblia. Terminei, então. Agora a gente vai colar isso aqui na caixa, na bíblia, né? Isso aqui, no caso, seria a folha e agora a gente vai, então, colar na bíblia. Terminamos, então, de encapar. Agora nós vamos colar na caixa, tá? Como eu falei pra vocês, essa parte que tem o cetim, não adianta colocar a cola de contato que não vai pegar. Então, nós vamos usar cola quente, tá? Vou passar nessa parte e vou fixar já aqui na caixa. Depois a gente vai continuar com a cola de contato, que também é conhecida como cola de sapateiro. Só que a cola de sapateiro, essa que a gente vai usar depois, só pega na espuma e na caixa, não pega no tecido, tá? Então, tem algumas partes que a gente vai colar com cola quente. Passa bastante cola quente, coloca bem certinho aqui, gente, ó. Ó, bem certinho, mede direitinho, ó. E aí, dá uma apertada assim pra colar. Agora a gente vai começar a colar com a outra cola, tá? Ó, aí a gente vai então passar cola de contato nessa parte da espuma e na parte da caixa. Depois desses ladinhos aqui, onde tem o tecido, a gente volta com a cola quente de novo, tá? Então, a gente vai fazer isso até o final da caixa, ó. Como ficou aqui em cima, tá? Só a gente tá certinho, passa cola quente, cola certinho e vai levando, ó, a lateral dela até lá embaixo. Deixa eu ver o que é isso. Pessoal, eu tô colando, então, a parte lateral dela agora, tá? E aí, quando ela estiver bem coladinha já a parte de cima e a gente vir aqui pro lado, a gente cola até aqui. E quando chega na parte do braço, ó, a gente já faz o furo, tá? Antes de colar o resto, ó, tá? Já recorta a entrada do braço certinho. E agora a gente vai fazer isso aqui, ó, colar pra dentro, tá? Igualzinho na parte que a gente fez a abertura da cabeça, gente. Cola pra dentro, mesma coisa, tá? E aí depois, se estiver coladinha, a gente termina, então, de colar o resto da lateral dela. Terminei de colar o lado da nossa bíblia, ó. Ó, todo prontinho já, do colado, tá? As aberturas, ó, tudo prontinho. Agora a gente vai fazer a capa. A gente vai agora encapar a capa da nossa bíblia. Mesma forma que a gente encapou a lateral, a gente vai encapar agora a capa da bíblia, ok? Estendio o tecido no chão. Eu vou usar cetim novamente, na cor preta. Você pode usar outras cores, se você quiser fazer sua bíblia na cor rosa, azul, branca, enfim. Você é que escolhe a cor, tá bom? Tá? Então, a espuma esticadinha no chão indo pra começar a colar. Igual a gente colou a lateral da bíblia, tá? Igual a gente encapou a lateral da bíblia. Terminamos, então, de encapar. Ficou assim, ó, tá? Igual aquela parte lá da folha que a gente encapou. Só nas beiradas, tá? Aqui a espuma fica sem ser encapada, porque vai ser colada agora na caixa. Ó, tá? Encapou igual se encapa um caderno, gente. Tá? Mesma coisa. Tá bom? Não deixa muito apertada, muito puxado o cetim. Porque na hora que você for dobrar assim, ó, se o cetim estiver muito apertado, ele vai acabar dando um nó dobra pra trás. Você não vai conseguir colar depois, tá bom? Deixa soltinho assim, ó. Tá? Deixa mais soltinho. Agora a gente vai colar na caixa. Eu não fiz ainda a abertura do braço, porque primeiro eu vou colar pra saber certinho onde eu vou cortar, fazer a abertura do braço, tá bom? A gente vai primeiro colar, pra depois fazer a abertura do braço. Agora eu vou colar a capa na bíblia, tá? Olha só, gente. Eu vou medir certinho. Ó, pessoal. Tô colando, então, essa parte aqui de cima com cola quente, tá? Tô colando aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E essa parte aqui embaixo, então, a gente vai fazer com cola de sapateiro, aqui na espuma e na caixa. Essa parte, então, que é colada agora com a cola de sapateiro, gente. Eu deitei a bíblia, fica mais fácil pra eu poder estar trabalhando, tá? Passo cola na espuma, passo aqui na bíblia, vou levantando aqui a espuma, ó, e vou trazendo, tá? Aí eu vou agora... Aí eu vou agora ajeitando ela aqui, ó. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, eu terminei, então, de encapar a bíblia, tá? Ó, tá prontinha, tá toda encapada já, né? Já tem o lado todo colado, ó. Tá toda prontinha, tá? Tá prontinha, fiz o recorte do braço. E agora, então, a gente vai fazer alguns detalhes aqui na frente da bíblia. Pra fazer esses detalhes na frente, eu usei aqui cieninha dourada, EVA dourado, alguns pedacinhos de EVA em branco, azul, super fácil, dá pra escrever outras coisas na frente, dá pra colocar outro tipo de rostinho, tá bom? Pra fazer o acabamento do braço, eu usei uma espuma com 55 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura. Aí, eu coloquei cola de contato dos dois lados e aqui nas pontas, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai juntar, fazer um rolinho aqui, ó, ó. Tá? Vai juntando, ó. Depois que ele tá todo coladinho, ó, a gente vai juntar as duas pontas, ó. Agora que a gente já juntou as pontas, a gente vai pegar, passar cola de silicone aqui com a pistolinha, ó. Pode passar aqui ao redor da abertura do braço, tá? Você pode fazer esse acabamento também na abertura lá em cima onde vai a cabeça, tá? E aí, ó, passou bastante? Colinha aqui, aí você vai pegar essa parte aqui, ó, que tá mais feinha aqui, ó, que você coloca pra dentro, ó. Olha só, gente, pra não ficar essas falhas assim, pra ficar um acabamento melhor, antes de você colar, você pode encapar isso aqui também com o mesmo tecido, tá? Ou você pode pintar com spray ou com algum outro tipo de tinta, que você costuma pintar aí a espuma, tá? E aí, depois, só colar. Terminamos a nossa bíblia, gente. E aí, depois, só colar.